Esse aqui é um Voyage 2010, 2011. Vamos fazer a substituição da lâmpada na lanterna traseira. O suporte aqui tá com o braço meio curto, a haste, mas vai dar pra ver, tá vendo? Temos dois parafusos aqui, ó. Um aqui e um aqui. Você vai usar uma chave Philips. Então vamos lá. A gente vai primeiro remover esses dois. Depois que fez essa remoção, você já vai puxar a lanterna, tá vendo? Porque ela não tem mais trava nenhuma, é só esses dois aqui, ó. Aí você pode desconectar o soquete. Deixa eu pegar uma chave de fenda. Vou pegar o celular aqui, vamos lá. Ó, cadê? Sai aqui, ó. Suquete, tá vendo? Pra você destravar ele, você vai baixar aqui um pouquinho a linguetinha. Aí você faz como se fosse uma alavanca aqui, né? Torcendo. Pior que ficou pra segurar aqui. Vamos ver, com uma mão só. Ó, já torceu. Já destravou, agora eu vou empurrar aqui. Minha mão só é sempre mais difícil. Bom, aí vamos lá. Vamos fazer a substituição aqui. É tudo trava, ó. Pra tirar o circuito, ó. Aqui é uma trava, você vai abrir a orelhinha aqui. A outra aqui é a mesma coisa. Você vai abrir aqui pra destravar. Mais uma aqui. E uma aqui que... Já tá quebrado, ó. Tá torto. Tá até meio... Tá aberto aqui, ó. Não tá encaixado direito, não. Então, vamos lá. É... Deixa eu colocar o suporte aqui de novo. Deixa eu colocar aqui. Cadê? Deixa eu dar um pause aqui pra colocar o suporte. Pera aí. Vamos lá, continuando. Então, vamos lá. Destravar aqui, ó. Essa travinha, puxa a orelhinha. Essa daqui também puxa, ó. Já destravou. Agora vamos puxar essa outra aqui, ó. Isso aí. Faz a remoção. Nesse caso aqui, é a luz de freio. Que é essa primeira aqui, tá vendo? Tá até escura, ó. Apesar que as lanternas também estão escuras, ó. Então, vamos aproveitar e trocar. Tá? Então, é isso, ó. Ela fez a substituição. Deixa eu só dar um pause aqui, que eu vou conectar o soquete, pra gente ligar a lanterna lá, pra ver se essas duas aqui, ó. Porque elas estão escurinhas. Mas elas, se eu não estou enganado, elas estavam acendendo também. Pera aí. É isso aí, pessoal. Tá vendo? Elas estão escuras, mas estão acendendo. Tá? Então, vamos fazer a montagem dela. Fazer a substituição, né? Eu só vou fazer o vídeo aqui, pra montar. Pra você ver o processo, o procedimento reverso, né? Da coisa. Então, deixa eu dar um pause aqui de novo, pra poder usar as mãos pra montar a lanterna ali. Então, vamos lá aqui, ó. Montar de volta. Só encaixar. Pra ele poder travar direitinho. Travou as orelinhas. Só colocar de volta no lugar. Deixa eu dar um pause de novo. Pronto aqui, ó. Já tá conectado, né? Já tá plugado. Na trás, ó. Aí é só fazer o reverso. Colocar ela de volta no lugar. Não esquece do pinozinho, o guia aqui, ó. Ó. Fica atento, que é pra não encaixar errado. Vê? Tá? A gente tem que ir certinho ali. Ó. Aí, ó. Tá vendo? Já tá certinho. Funcionando. Perfeito. Agora é só colocar os dois parafusinhos aqui. Já tá travada a lanterna. Traseira do Voyage 2010-2022. Não esqueça de deixar seu like aí. Curte. Qualquer coisa, chama no All Up. O link tá na descrição do vídeo. Fui. 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 Fui.